Deus já falou muito conosco nessa noite, mas eu creio que mais Ele tem a fazer em nosso meio para que você vá para a sua casa cheio da bênção de Deus. Marcos capítulo 5, capítulo 4, a partir do versículo 35. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. Você que não possui a Bíblia, pode nos acompanhar aqui no telão. Amém? Toda a igreja achou? Glória a Deus. Vamos ler. Diz assim. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Versículo 38. E ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Versículo 40. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tem desfé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, aqui está a sua palavra. E nessa noite, Jesus, ainda na tua presença, nós te pedimos, fala conosco. Porque nós sabemos que o que nos sustenta é a sua palavra. O que nos dá vigor é a sua palavra. O que nos faz permanecer de pé também é a sua palavra. Por isso, nessa noite, que o Senhor possa encontrar o coração de cada um de nós aberto para ouvir a direção do seu Espírito ao nosso Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar glorificando ao nome daquele que merece. Quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, aos meus pastores, pela confiança. Nós sabemos que é uma grande responsabilidade. Nós estamos aqui diante de uma passagem que aconteceu no começo do ministério de Jesus na Terra. A gente sabe que Jesus, ele se batiza, ele é tentado, ele começa a escolher os seus discípulos e assim ele começa a cumprir a obra que ele veio para fazer na Terra para que o plano que existia desde a eternidade se cumprisse. E nesse momento, se a gente for parar para ler todo o versículo 4 desse Evangelho, a gente vai perceber que Jesus vem ensinando não só os discípulos, mas a multidão sobre muitas parábolas. Ele passa todo um dia os ensinando e todas essas palavras vão falar muito sobre fé, sobre o que é a fé, sobre o que é o reino de Deus. E no final desse dia, que é o que nos dá a entender, porque no começo do versículo 35, nos diz que ao final daquele dia, sendo já tarde, ele convida os discípulos a passarem para o outro lado, a passarem para outra margem junto com ele, dentro de um barco. Então o que nos dá a entender é que todo aquele dia ele passou os ensinando muitas parábolas e ao final daquele dia, ele faz um convite a esses discípulos para que eles entrem em um barco junto com ele e passem para o outro lado. E aqui eu já queria dizer algo. Naquele momento, os discípulos estavam sendo convidados a mudar o nível, a atravessar para outro lugar. É bem verdade, se nós formos ler, que eles estavam sendo ensinados na teoria. Até aquele momento, eles estavam aprendendo a teoria do que era a palavra de Deus, do que era seguir a Jesus, do que era andar com Jesus, do que era levar o seu evangelho. Chega um momento em que eles precisam ser provados na prática para saber se de fato esses ensinamentos não estão só sendo levados para a teoria, mas que de fato eles vão vivenciar esses ensinamentos. E quantas pessoas estão exatamente vivenciando esse momento? Quando nós chegamos à presença de Deus e nós começamos a aprender aquilo que a sua palavra nos ensina, aquilo que Ele expõe a nós, chega um momento em que não dá mais para ficar na teoria. Chega um momento da vida de todo cristão que Deus vai te levar. Ele vai te levar. E a gente precisa saber diferenciar isso. Porque quando a gente vai entrar no estudo sobre essa passagem, a gente vai perceber que as ondas tapavam o barco, elas cobriam o barco de tão forte que elas eram. Os ventos, Ele alcançava aquele barco de uma maneira que aqueles discípulos, tudo que eles haviam aprendido com Jesus, a partir daquele momento, eles simplesmente passam a temer num nível que eles chegam a Jesus e perguntam Senhor, o Senhor não se importa que a gente pereça? O Senhor não se importa que a gente morra aqui? Parafraseando, é como se eles estivessem olhando para Jesus e dizendo, o Senhor não se importa que a gente tenha ouvido tantas coisas do Senhor e que a gente tenha largado tantas coisas para agora morrer no meio desse mar, no meio dessa tempestade? e vale ressaltar aqui que alguns dos discípulos de Jesus, antes de seguir a Jesus, eles tinham por ofício pescar, era ofício deles, fazia parte do trabalho deles, então nós podemos sim dizer que muitos deles sabiam lidar com o mar, com tempestades, sabiam o momento que uma travessia era segura e o momento que uma travessia não era segura, a palavra não nos fala, nós não podemos confirmar, porém, acredito eu que ao olharem para aquele mar e ouvirem o que Jesus estava dizendo, eles tenham olhado e pensado, vamos atravessar, vamos fazer o que Ele está mandando, mas nunca eles imaginariam que se levantaria uma tempestade como aquela que atingiria o barco naquele nível em que eles simplesmente ficariam desesperados no nível de mesmo tendo Jesus naquele barco não ter paz, Jesus estava naquele barco, mas naquele momento eles não tem mais paz e eles começam então a indagar a se desesperar por medo de morrer no meio daquele mar, mesmo que Jesus estivesse com eles, e esse é um perigo que muitos de nós vivenciamos quando estamos no meio de uma tempestade, nós precisamos saber diferenciar porque muitos de nós às vezes olhamos para um momento adverso e colocamos toda a culpa no levante do inferno, naquilo que Satanás está fazendo, em obras malignas, nós sabemos que o mundo espiritual ele existe, ele é real e nessa noite quem é espiritual entendeu o nível de guerra que essa igreja entrou durante esse culto, durante os momentos de louvor, tudo que foi falado aqui, porém, nós precisamos tomar cuidado para não colocar tudo na culpa do diabo porque essa tempestade eles precisavam passar e quem fez eles chegarem até essa tempestade foi o próprio Jesus para provar se o que eles tinham aprendido era só teórico ou era prático para provar se de fato que eles tinham recebido de Deus era só teoria ou era prática nós ouvimos muito essa frase e essa frase é uma verdade é muito fácil nós dizermos algo mas viver é outra coisa completamente diferente é por isso que quando nós vamos aconselhar alguém falar da palavra falar de Jesus a gente precisa tomar cuidado porque tudo que nós falamos tudo que a palavra diz tudo que você se dispõe a expor através da palavra de Deus você será aprovado será colocado a prova por Deus para que ele tenha certeza que você entendeu e aprendeu o que a palavra disse a você isso é muito sério porque muitos de nós achamos lindo a palavra e é realmente é lindo ver as promessas é lindo ver o que Deus vai fazer é lindo ouvir propósitos de Deus mas na teoria você está disposto a viver os ensinamentos na teoria você está disposto a permanecer firme naquilo que o Senhor disse e o maior ensinamento que essa passagem nos passa é sobre fé o que Jesus queria deles naquele momento era que eles estivessem fé para entender que nem os fenômenos naturais eram maiores do que a voz de Jesus para entender que nem mesmo a maior tempestade que tinha o poder de alcançar aquele barco por completo era maior do que a voz de Jesus que nada daquilo era suficiente para apagar a fé que Deus tinha depositado que Deus tinha ensinado os seus discípulos a ter porém no momento da prática eles falharam eles não conseguiram se manter fiéis ao que Deus disse em sua palavra e talvez você entrou por essas portas nessa noite se vê desesperado diante de uma situação tenta arrumar culpados para a sua situação porque nós seres humanos temos esse problema a gente tende a buscar culpados para qualquer situação que a gente passe nunca são as nossas escolhas nunca é a vontade de Deus que a gente passe nunca é uma aprovação é sempre culpa de alguém e talvez você entrou por essas portas e está assim diante de um momento em que você não entende o porquê precisa passar o porquê precisa permanecer mas Deus te diz nessa noite os meus ensinamentos não podem ficar só na teoria as palavras que você ouve acerca de permanecer de pé não pode ficar só na teoria as promessas que eu passo na sua vida não podem ficar só na teoria tem que ser na prática você precisa ser provado você precisa ser provado você precisa ser provado para que então a promessa se cumpra na sua vida para que então os propósitos se cumpram na sua vida para que então você chegue do outro lado não tem como chegar do outro lado sem entrar no barco passar pelo mar enfrentar a tempestade para ver a glória de Deus se manifestando é impossível não tinha como os discípulos verem Jesus agindo mais uma vez não tinha como mais um milagre acontecer se eles não entrassem no barco enfrentassem a tempestade para chegar do outro lado realmente nós não vamos ver quando a gente começa a caminhar em algo que Deus tem para nós quando a gente começa a caminhar por um lugar que Deus tem para nós realmente a gente não vai ver o final dele e quando a gente chega no meio das tempestades diz aí que a gente não vê mesmo quem sabe talvez você não vê nem o amanhã quem dirá o final de tudo isso mas é necessário a gente precisa entender que todas as provas que Deus põe a nossa frente são necessárias Jó é um grande exemplo disso para nós é um homem que perde tudo a gente não precisa entrar na história e depois que ele passa para de indagar a Deus e começa a entender que Deus é quem tem o controle de tudo que não adiantava ele reclamar não adiantava ele amaldiçoar o seu nascimento não adiantava ele se olhar com tanto desprezo e ele conhece a Jesus de verdade o capítulo 42 vai nos dizer ele relata que antes os olhos dele que antes ele conhecia a Deus só de ouvir falar porém a partir daquele momento os seus olhos começaram a enxergar Deus de verdade ele começa a ter um relacionamento de verdade se Jó não passasse por todas as aflições que ele passou ele não entenderia quem era Deus de verdade se Ana não passasse por todos os momentos de aflições ela não ia conhecer o Deus que faz milagre e não só milagre mas faz a lei porque Ana não tem só Samuel que é um grande profeta Ana tem outros filhos depois também então não adianta nós acharmos que vamos viver e entender quem Deus é na nossa vida enquanto nós não enfrentarmos a tempestade nos mantivermos de pé eu estou dizendo que você não pode chorar claro que não eu estou dizendo que você não pode em algum momento querer desistir claro que não eu estou dizendo mesmo no choro permanece mesmo da dor permaneça mesmo não entendendo nada permaneça porque se Jesus estiver ele sabe o que está fazendo ele sabe porque está permitindo e ele mesmo da mesma maneira que te colocou ele vai te tirar mas a gente precisa entender isso parar de olhar para Deus como se você fosse melhor que alguém mas Jesus eu não merecia mas Jesus a minha casa não merecia não é sobre merecimento porque por merecimento nós não merecemos nada se nós formos olhar por merecimento nós merecemos o inferno irmãos por tudo que cometemos contra Deus contra a palavra de Deus todas as vezes que nós negamos o Senhor quantas pessoas as vezes colocam a culpa só em Adão só em Eva mas e nós e eu e você quantas vezes em um dia apenas nós fazemos várias coisas e negamos ao Senhor negamos o que ele disse voltamos atrás na sua palavra então por merecimento irmãos não merecemos nada e isso precisa ficar claro para nós então diante da adversidade que você está passando pare de achar que o Senhor te esqueceu pare de achar que ele vai deixar você morrer no meio dessa tempestade porque não vai o medo dos discípulos era legítimo irmãos eles estavam no meio de uma tempestade que tomava todo o barco o que eles estavam falando para Deus não era qualquer coisa não era uma dorzinha não era uma situaçãozinha difícil não as tempestades as ondas estavam tampando aquele barco por completo então o perigo que eles estavam era real era de fato um perigo para aclamar para desesperar para ficar aflito e para falar Senhor me ajuda socorro mas era necessário Jesus não os colocou naquela tempestade para morrer Jesus não os colocou naquela tempestade para jogar fora todas as promessas que ele tinha feito antes quantas coisas esses discípulos depois dessa tempestade vivenciaram com Jesus presenciaram com Jesus para aprender com ele e continuar o evangelho após a sua ida ao pai então não era para matá-los não é para te matar não é para matar sua casa não é para acabar com seu casamento não é para fazer os seus filhos se perderem para sempre não é para te matar essa tempestade vai te fazer ficar pronto para o propósito de Deus essa tempestade vai te colocar exatamente como ele quer para te usar ninguém 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 é capaz de vivenciar uma promessa de Deus porque todas as vezes que ele nos promete alguma coisa essas promessas sempre serão maiores do que nós todas as promessas de Deus sempre serão maiores do que você e o dia que você achar que é capaz de vivê-las certamente o seu coração já se moveu para o lado errado mas todas as promessas de Deus todas as promessas que ele nos faz são maiores que nós então não pense você que você vai chegar até essa promessa exatamente como você é hoje porque não vai ninguém chega onde Deus quer da maneira que hoje está nós precisamos passar por tempestades Jesus precisa nos provar ele precisa ver até onde você suporta ele precisa ver se o seu glória aqui dentro é verdadeiro ele precisa ver se todas as orações que você tem feito são de verdade ele precisa saber se a entrega que você faz aqui nesse altar num dia onde o mover é muito grande se é real se é verdadeiro se no dia da tempestade dentro do seu quarto você vai continuar falando a mesma coisa se no dia da tempestade em que você estiver sozinho você vai continuar dizendo a mesma coisa se no dia de maior dor você vai olhar pra Deus e dizer eu confio porque o Senhor está comigo o Senhor está no barco o Senhor manda na tempestade o Senhor manda no vento ele manda em tudo os discípulos diante de tudo aquilo que eles viram eles olham um pro outro e dizem quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem eles começam a ver na prática que Jesus era muito maior do que eles achavam que era e eles começam a perguntar uns aos outros que homem é esse o que que esse homem tem que o vento e o mar lhe obedecem a natureza reconhecia a voz do mestre mas os discípulos ainda não a natureza reconhecia a voz do mestre mas os seus próprios discípulos que ouviram a sua palavra disseram que acreditavam largaram tudo pra segui-lo eles não acreditavam era necessária a tempestade pra que eles pudessem olhar pra aquilo e dizer agora eu sei quem o Senhor é agora eu sei quem é o meu pai e o poder que ele tem agora eu sei então não é pra sua morte não é pra te matar mulher não é pra te deixar desesperada dentro do seu quarto sem saber o que fazer quem é o seu pai quem é o seu pai não é pra te deixar desesperado sem saber pra onde vai você não precisa realmente de recurso de ninguém você não precisa realmente da ajuda de ninguém enquanto o Senhor estiver no seu barco você não precisa da ajuda de ninguém você não precisa que ninguém abra a porta você não precisa que ninguém te abrace se ele for o seu Deus se ele estiver no seu barco ele sabe exatamente o que usar a hora de usar e como usar então nós precisamos começar a entender o nível do Deus que está no nosso barco os discípulos precisaram passar por essa experiência pra entender é necessário passar por experiências pra entender essa foi uma das tempestades que eles viram né enquanto andava com Jesus é um dos momentos que eles viram Jesus agindo mas não é um terço do que Deus fez e do que os olhos deles contemplaram então nessa noite eu quero te convidar a pensar sobre algo Jesus realmente está no seu barco? você realmente tem a presença de Jesus junto com você? você tem certeza que Jesus está com você? você tem certeza que pra atravessar esse mar você já tem a presença de Jesus nesse barco? porque se você tem a certeza que ele está não tem motivo pra temer quando Jesus olha pra eles e pergunta né por que vocês ainda estão tão tímidos? vocês ainda não tem fé? diante de todos os ensinamentos de Jesus é como se Jesus estivesse dizendo pra eles eu falei 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 sobre fé ensinei pra vocês e agora vocês ainda não tem vocês ainda não sabem como agir nessa situação vocês ainda não sabem usar a fé que eu ensinei a vocês vocês ainda tem medo? tem medo de que? o que paralisa você? o que está travando a sua vida? o que está te paralisando no meio desse mar? o que está fazendo você tentar retroceder? é medo? medo de que? medo de quem? se o maior está com você? se você não se lembra Jesus é o pão da vida Jesus é o caminho Jesus é quem ilumina Jesus é quem vai a sua frente então se ele estiver não tem porta pra medo porque ele é maior que o medo ele é maior que o medo e que qualquer outra situação então a gente precisa olhar pra nossa vida e pensar hoje por que eu ainda não tenho fé? por que no meio disso tudo você perdeu a sua fé? por que no meio disso tudo você ainda anda tímido? não exerce a autoridade que o Senhor já colocou sobre você? porque quando Jesus ensina esses discípulos ele está dando autoridade a eles pra usar a palavra por que ainda não usa a palavra? por que ainda não usa a autoridade? por que o medo ainda te atormenta quando você chega dentro da sua casa? por que o medo ainda te atormenta quando você vê uma série de situações ao seu redor? por que o medo ainda te paralisa? quando você tem Jesus com você aquele que está acima de todas as coisas que tem o controle de todas as coisas nós precisamos voltar e entender que o Senhor está conosco e que aquilo que vem pra te paralisar pra te colocar medo não é suficiente pra te afastar dessa presença não é suficiente pra te tirar da certeza de que o mesmo que começou é o mesmo que vai manter é o mesmo que vai terminar é o mesmo que será exaltado é o mesmo que fará muito mais muito mais mas nós precisamos acreditar nisso que você vá pra sua casa nessa noite com essa palavra no seu coração você pode erguer as suas mãos aos céus fechar os seus olhos sentado mesmo você pode dizer pra Deus o que ainda paralisa você? você não veio aqui por acaso nessa noite não ache você que você veio aqui porque queria vir não se Deus te trouxe até esse lugar o Senhor está querendo te despertar chega de ceder ao medo chega de ceder ao desespero no meio dessa tempestade você pode dizer pra Deus isso você pode dizer pro Senhor isso você pode dizer pra você mesmo nessa noite eu não paraliso mais no meio dessa tempestade eu não vou olhar mais praquilo que Satanás tem colocado na minha frente eu não vou retroceder diante dessa tempestade porque eu sei que o Senhor está comigo eu sei que o Senhor está comigo e se você não tem essa certeza chama ele pro seu barco hoje fala Senhor eu preciso do Senhor dentro desse barco eu preciso do Senhor andando comigo eu preciso do Senhor indo comigo porque certamente o medo não vai me paralisar certamente as tempestades não vão me paralisar mas vem comigo Jesus vem comigo Jesus vem conosco Jesus nos ajuda a crer nos seus propósitos nos ajuda a crer na sua palavra nos ajuda a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor vem nos ensinando ajuda a sua igreja ajuda essa mulher a crer no Senhor de novo ajuda esse homem a crer na sua palavra de novo ajuda esse jovem esse adolescente a entender que a tempestade não mata a tempestade não mata a tempestade não mata aquele que confia no Senhor confia no Senhor confia no Senhor confia no Senhor porque certamente a palavra de Deus jamais voltará atrás eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus posso clamar posso clamar